Bruxa de Juazeiro Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação Pura invenção, dança da moda A dança nova é foda O magno instrumento grego antigo Diz que quando chegares aqui É um tom que muito homem não tem Que é a influência dos jazz E tanto faz esse vaso judeu romântico de Minnesota Porqueiro é o meu e conhece de volta A nossa vida nunca mais será igual Samba de foda, né o carnaval Rio São Francisco, Rio de Janeiro, Cana Vial A dança nova é foda A dança nova é foda O tom de tudo comanda as ondas do mar Ondas sonoras com que colorem o espacial Homem cruel, destruidor De brilho intenso, monumental Deu ao poeta, velho profeta, chave da casa de munição Velho transformou o mito das raças tristes Em Minotauros, Júnior Cigano Em José Aldo, Ludo Machida Vitor Belfort Anderson Silva E a coisa toda A nossa vida não tem que ver 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 Tchau, tchau